A Polícia Federal, por meio do Núcleo de Cooperação Internacional, colaborou para prender um foragido internacional. O investigado é de Itambacuri, no Vale do Mucuri. O homem de 38 anos tinha mandado de prisão preventiva expedido pelo juízo da 2ª Vara Cível, criminal e da infância e da juventude da comarca de Inhapim, no Vale do Rio Doce, pelo crime de homicídio qualificado. A vítima é um homem de 35 anos assassinado a tiros. O corpo foi colocado no porta-malas do próprio carro da vítima, para depois ser enterrado numa corva rasa. A princípio, o preso ficará custodiado nos Estados Unidos, aguardando a tramitação do processo de migração ilegal e, consequentemente, a deportação para o Brasil.